Olá Drama Poupeiros! Conheça o elenco da versão coreana, Dorama, de La Casa de Papel. Mas antes confira os minos que separamos para vocês na descrição do vídeo meus amores, pulseiras, camisas, colar, toca e muito mais. Se você gosta dos nossos vídeos não se esqueça de ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixem seu like também para o YouTube saber que você gosta do nosso tipo de conteúdo. Após o Deadline ter divulgado que La Casa de Papel, Money Age, grande série de sucesso da Netflix, ganharia uma versão coreana, K-Drama. As notícias não pararam de correr e especulações do elenco que faria parte dessa produção bombaram nos sites de Doramas. E nesta última semana foi divulgado grande parte do elenco oficial. Confiram abaixo os seis atores já escalados para o papel. Sinopse de La Casa de Papel Após salvar uma assaltante de um roubo ao banco de ser presa, um homem conhecido como o professor lhe propõe um assalto incomparável. Assim que reúne uma equipe de oito pessoas, o professor instruía os assaltantes a roubarem a Casa da Moeda da Espanha, localizada na cidade de Madrina, Espanha. Se gostou desse vídeo não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever. Jesus ama vocês.